E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de 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 aula. Na aula de aula, nós vamos falar um pouco sobre as transformações que ocorreram na China, tá bom? E um pouco sobre a modernização rural na China, um pouco das suas consequências para a população, tá bom? Falo para vocês que, nos últimos 100 anos, a China, ela se transformou bastante, tá bem? Mas, mesmo com essa transformação, a China ainda conseguiu preservar, conseguiu manter a sua cultura e sua tradição, né? Eu lembro para vocês que a cultura chinesa, tá bom? Ela é uma cultura do Inenato, ou seja, é uma cultura bastante antiga, tá bem? E aí, ela sofreu, digamos que, uma forte influência de países estrangeiros, principalmente da Europa, que tinha um forte interesse nas especiarias que eram encontradas na China, tá bom? Então, os países europeus, eles criaram algumas feitorias, que eram regiões de comércio, tá bom? Nesse período, a China ficou conhecida como o Quintal do Mundo, justamente por ter essa forte presença de países estrangeiros, né? No seu território, principalmente Macau e Hong Kong, era onde tinha, digamos assim, uma presença mais marcante desses países europeus. Mas, digamos que as transformações, elas começam a se simplificar ainda mais, principalmente no século XIX, tá bom? Por que o século XIX? É justamente nesse período, onde a Inglaterra, ela começa a ter interesse em comercializar o óbvio como a China. Lembra que o óbvio, ele é uma droga, tá bom? Mas, ele era utilizado como analgésico, para aliviar a dor, não é isso? Ou seja, era um medicamento, tá bom? Utilizado pela medicina. Só que ele causa uma grande dependência, não é isso? E aí, vocês sabem que, atualmente, o óbvio é considerado uma droga, é proibido por um médico, tá bom? O governo chinês, vendo o mal que esse óbvio estava fazendo para a sua população, ele tentou combater o comércio do óbvio no seu país. Só que os ingleses, em resposta, em 1839, ele mandou uma frota de navios, uma frota de guerra. Consequentemente, os chineses foram obrigados a permitir que o óbvio fosse comercializado. Teve uma segunda tentativa de combater esse óbvio, uma guerra do óbvio, que aconteceu em 1856 e 1860. Mais uma vez, a China perdeu, vindo assim, nessa guerra. E foram abertos mais de 50 pontos, vindo assim, de comercialização do óbvio em todo o litoral chinês. E no início do século XX, as invasões japonesas, elas vão estabelecer uma outra forma de domínio estrangeiro, na China. Ou seja, os ingleses perderam essa influência, até porque a gente estava com o processo de período da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, eles simplesmente vão começar a colonizar, digamos assim, algumas regiões da China. Como vocês podem observar, que é principalmente a região da Moxúria, que era a região que é guia e carvão mineral. E o Japão, ele tinha um forte interesse, justamente porque é matéria-prima para a indústria. Já que o Japão é um território pequeno, um território que é pobre, mas tem recursos naturais. Então, ele teve que expandir, digamos assim, os seus domínios. Foi justamente por exemplo, conhecido como o Japão imperialista, né? Onde a região que sofreu uma forte influência, foi justamente no Nordeste da China, onde se encontram grandes reservas jazidas de carvão. Com o tempo, foram sugerindo essas revoltas, essa insatisfação popular. Insatisfação por quê, professor? Principalmente por conta da presença estrangeira. Os chineses já não aguardavam mais, tá bom? Então, em 1920, dois grupos eles vão receber destaque, dois grupos nacionais. E eles tinham objetivos em comum, que era o quê? A expulsão dos ex-jazidos. O primeiro, tá certo? Era comandado pelo Chiang Kai-shek. Naquele caso, ele tinha apoio tanto dos fazendeiros, como das comidas tradicionais. E o segundo grupo, tá certo? Era o Mao Tse-Tung, que era um intercomunista chinês. Que além de querer expulsar os estrangeiros, ele ia em contato com o socialismo no seu país. E aí, finalmente, a partir daqui, tá certo? Que vai surgir o socialismo na China, vai ser implantado, tá bom? Conseguiam expulsar os estrangeiros do país. Após isso, esses dois grupos, eles começavam a ganhar entre si, dando uma guerra civil. Entre os anos de 1945 e 1948, onde eles disputavam quem seria, quem iria dominar a China. Quem conseguiu ganhar foi o Mao Tse-Tung, tá bom? Desta forma, ocorreu a divisão, onde aqueles que eram, digamos, que apoiavam o Chiang, né? Eles foram para Taiwan. O Taiwan era capitalista, tinha um forte apoio nos Estados Unidos. E a China, né? O caso que era acumulado pelo Mao Tse-Tung, ele introduziu, ele implantou o sistema socialista na China. E recebeu forte apoio da União Soviética. Mas lembrando que nesse período aqui, nós tínhamos o final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, tá bom? E aí começa o período da China maoística, né? Isso, ou seja, onde vai ter uma ampla reforma no país devido a essa introdução do sistema socialista. Ocorreu a reforma agrária. Foram criadas também as comunas populares. Para quem não sabe, as comunas populares eram famílias que trabalhavam na agricultura, onde eles produziam junto e o que era produzido era dividido igualmente em três, tá bom? Existiam cooperativas com até 50 famílias nessas comunas, tá bom? E também foram criados planos quinquenais, né? A cada cinco anos eles se reuniam e dedicavam-se ao desenvolvimento da atividade industrial no país, tá bom? E lembrando que ele tinha um forte apoio soviético, tá? Mas aí, digamos que, até quando o Gustavo morreu, digamos que o Mauro de Setúrgui começou a se defender como um novo governante da União Soviética, tá bom? E aí começa a gerar, pior que, por exemplo, uma certa insatisfação por parte do governo de Mauro de Setúrgui. Por quê? Porque ele queria desenvolver armas nucleares. O novo governo, digamos assim, da União Soviética não apoiava que a China criasse essas armas nucleares. Então, começa a gerar uma certa desavença, tá bom? Entre a China e a União Soviética, tá bom? Enfim, e aí, para vocês entenderem, sabe como foi, se instalou esse sistema comunista no período de Mauro de Setúrgui, tá? Nesse período, a indústria, ela não conseguia promover o desenvolvimento social da China, ou seja, a indústria era insuficiente, tá certo? Para poder atender a música e a demanda interna, e nem conseguiria desenvolver os aspectos social e população, tá bom? Então, desde 1958 a 1960, foi criado um grande salvo para a frente, né? Na verdade, ele tornaria as comunas autossuficientes, ou seja, eles queriam tornar essas comunas, que eu acabei de falar para vocês, autossuficientes, ou seja, eles iriam clusir em tudo o que eles precisavam, tá bom? Mas, infelizmente, ele não conseguiu, né? E é esse que ele ficou conhecido como a grande fome, onde várias pessoas da China estavam morrendo, principalmente quando não teve o que comer, tá bom? Lembrando que a China é um dos países mais populosos do nosso tempo, tá bom, no mundo. E aí, ó, em 1960, as relações com a União Soviética foram rompidas, e aumentaram ainda mais os problemas sociais na China, ok? E aí, nesse contexto, acerto, que eles estavam vendo que o Mao Zedongui não estava conseguindo desenvolver, acerto, ele foi substituído, dentro da origem, a Erden, tá bom? No caso, em 1968, o Deng Xiaoping, ele vai assumir o poder, tá certo? Continua sendo uma China, que é um sistema comunista, um sistema socialista, tá certo? Mas aí ele vai promover, tá certo? O quadro de modernizações, que foram quatro. Ele tentou desenvolver as indústrias, a agricultura, a ciência e a defesa militar. Tudo isso para tentar melhorar as condições socioeconômicas do país. Mas, uma das principais mudanças, né, a principal, a principais mudança foi justamente que o, tem, ele vai permitir que o governo, ou melhor, que empresas estrangeiras se instale, tá certo? No seu país, né? No entanto, essas empresas vão ter um forte controle do governo, tá certo? Ou seja, tem indústrias estrangeiras, tem, ok, houve abertura econômica, digamos assim. Mas, o governo existia um forte controle nas indústrias. Ou seja, ele escolhia onde aquelas indústrias iriam ser implantadas. E aí, é criada essa ZES, ou seja, zonas econômicas especiais. Que são regiões onde tem empresas, indústrias estrangeiras, mas o governo exerce um forte controle, tá bom? Nesse local. E aqui, eu justamente mostro para vocês onde se desenvolveram essas ZES. Esporar essa ZES, principalmente no litoral, tá? Porque, justamente, não facilitava o desenvolvimento da produção. É justamente nessa região, onde são as regiões mais planas. É a região onde concentra a maior parte da população. É a região onde tem os solos mais férteis, tá bom? Ou seja, o caso próximo ao litoral, tá bom? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, nesses quatro, assim, para a modernização da China, ele promoveu a organização também da agricultura, que possui, às vezes, ocorreu. É uma forte mudança, né? Que usou um grande impacto para a população. Principalmente para aqueles que viviam nas comunas, tá bom? No caso aí, com essa modernização, tem um declínio das comunas populares. Ou seja, a população, elas trabalhavam com a agricultura, não é isso? Ou seja, como as agriculturas, teve que aumentar a produção, teve. Mas ocorreu também o aumento do desemprego. Ou seja, a população que trabalhava no campo, ela simplesmente perdeu o emprego. E aí, o que foi que aconteceu? O êxito rural. Ou seja, a população começou a sair do campo e foi para a cidade em busca de emprego. Mas aí vai ter um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, tá bom? Só podia migrar legalmente do campo para a cidade pessoas que tivessem autorização do governo. Caso, sobretudo, estaria no chamado do roubo. Caso a pessoa, a família, que migraria no campo para a cidade, sem essa autorização, sem essa permissão, eles não poderiam fragmentar as escolas, eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam possuir nenhum bem, não é isso? E nem teriam atendimento aos hospitais, ou seja, eles seriam clandestinos do próprio país. Pelo motivo de terem migrado o campo para a cidade, sem ter autorização do governo. Ou seja, o governo tentava manter a população no espaço rural. Mas, infelizmente, o espaço rural não tinha um emprego para todos, né? O que acabou causando esse problema social muito grande. A Tomeixa, a maior parte da população da China, ela está residindo nas áreas urbanas, mas, uma grande parte dessa população está lá de forma ilegal, sem ter direito a... As escolas não têm direito de trabalhar, ou seja, existe aí a população que está de forma ilegal, trabalha de forma ilegal, tá certo? Principalmente aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, não é isso? Ou seja, virou um forte problema social, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Duvidas, vocês podem me chamar, que eu vou te ajudar em vocês. E aí fica a atividade que vai estar disponível no Classroom. Para que tenham gostado, forte abraço e até a próxima.